Sauda a Mãe Igreja com a paz do Senhor Glória a Deus por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos dá De estarmos aqui participando com as amadas irmãs Nesse 54º aniversário aí do Círculo de Oração Monte Sinai E onde estão também as outras irmãs da congregação O Monte Sinai, como disse o nosso pastor aqui É a Igreja Mãe Mas felizes são os filhos que vieram celebrar junto com a mãe Amém? Eu me sinto alegre, me sinto feliz Pela oportunidade que Deus tem me dado de estar aqui Quero já aqui agradecer pastor Zilmar Irmã Maria Inês que a gente conheceu lá em São Francisco E não esqueceu mais pastor Ficou no nosso coração É sua filha, seu genro, sua neta Pessoas abençoadas do Senhor que a gente lembra E vê também nas redes sociais Irmã Salma Talvez a irmã Salma não lembre Mas há mais de 10 anos eu vim aqui com a minha irmã E Deus lhe usou Pra mim E o que Deus lhe usou Se cumpriu a risca na minha vida Então prazer estar aqui Irmã Salma, obrigada pelo convite Deus abençoe os irmãos grandemente Também a irmã Alessandra A nossa outra irmã que esteve ali Esqueci o nome Levando nós pra tomar café Deus abençoe Feliz de estar nesta noite com meu filho Com minha nora aqui É uma alegria Se eu dissesse, irmãs, por esse menino Muito eu orei E hoje está aqui resposta de oração Por isso vale a pena orar Vale a pena você buscar Meu filho é uma benção Com a minha nora E feliz de conhecer O irmão Ziel, a irmã Daiane Que louvaram com tanta graça Um são do Senhor Que Deus continue abençoando E usando os amados irmãos Parabéns a todas as irmãs Estão lindas aí de preto e branco Eu não sabia Se não tinha vindo de preto e branco também Amém, amados? Abra a palavra do Senhor Lá no livro de Romanos No capítulo 12 Vamos ler o versículo 1 e 2 Enquanto você acha aí Eu vou deixar a saudação Do meu pastor presidente Pastor Reginaldo Alves Ali da cidade de Paranaguá Que nos deu a liberdade De estarmos aqui Para ministrar a palavra do Senhor Porque se ele não nos autorizar Não der a sua benção A gente não poderia Então eu deixo aqui Ao pastor Zilmar Todos os pastores, obreiros Desta amada igreja Desta amada o campo Amém? Achou aí? Diz assim a santa palavra do Senhor Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresentei o vosso corpo Por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional O 2 onde está inserido o tema E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja boa, agradável E perfeita a vontade de Deus Amém? Podei-vos assentar Amados Quando a irmã passou esse tema É interessante que É a segunda vez Que já é me dado esse tema Para ministrar Mentes renovadas Mulher transformadas E quando nós estamos Lendo o texto A qual está inserido Nós podemos ver O apóstolo Paulo Que está escrevendo A igreja de Roma O apóstolo Paulo Nunca havia ainda estado em Roma Não conhecia os irmãos de Roma Mas Paulo os amava E se preocupava Com os irmãos que estavam lá E Paulo então vai escrever Se você vê no comecinho Lá do livro Vai falar sobre o pecado Vai falar sobre a redenção Sobre a justificação Que é ofertado Através do sacrifício de Jesus Cristo Na cruz do Calvário Mediante a fé nesse sacrifício E quando chega aqui Ele vai mostrar Como o cristão Deve se comportar A partir do momento Que ele aceitou Jesus Quando nós não éramos cristão Quando nós não conhecíamos A Jesus Cristo Nós tínhamos Uma outra vida Mas a partir do momento Que nós ouvimos A palavra do Senhor Nós ouvimos as boas novas Nós ouvimos falar Do sacrifício de Jesus E nós cremos nesse sacrifício Levantamos a nossa mão Aceitamos Jesus Jesus como salvador Fomos selados com o Espírito Santo Então agora a nossa vida Tem que ser diferente E Paulo ele vai dizendo Aos romanos Como é que eles deveriam Cultuar ao Senhor Como é que eles deveriam Se apresentar ao Senhor No tempo da lei Nas cerimônias religiosas Quando vinham ao tabernáculo Tinham que trazer um animal Aquele animal Era imolado pelo sacerdote E era queimado sobre o altar Mas agora Aqui ele vai dizer Apresentai os vossos corpos Como sacrifício vivo Paulo estava dizendo Que agora O sacrifício Era nós Que iríamos Oferecer ao Senhor Ali Ele estava dizendo Que tinha que ser Algo Que era verdadeiro Agradável Ao Senhor O nosso sacrifício Não era só aquilo Que era aparente Mas é aquilo Que motiva O sacrifício Vir aqui nesta noite Quem sabe Foi um sacrifício Para alguém Mediante a chuva Mas qual A intenção A motivação É isso que Deus vê O que nos motivou Vir à casa do Senhor Como viemos Ofertar o nosso culto Ao Senhor O Senhor quer que nós Ofertemos o nosso culto Verdadeiro Um culto Consciente Credo que ele está No nosso meio Que ele vê O nosso coração Que ele vê Como chegamos aqui E que ele está aqui Para receber este culto A adoração Que ele merece Como já nós vimos Aqui entre os louvores Muitos irmãos Levantando a mão E adorando ao Senhor Um culto Com consciência Um culto Que vem Ofertar ao Senhor Um culto Que sabe O que está Ofertando ao Senhor Um culto Que não é Só aparente Mas é um culto Que vem De dentro Para fora Aleluia Sabe por que Irmãos É um culto Que Deus Quer que nós Apresentemos Ele Consciente Tendo a certeza Daquilo que estamos Oferecendo A Deus O Senhor Ele não quer Só o sacrifício Ele se agrada Da obediência É melhor Obedecer Do que Sacrificar Nós podemos Ver que Lá no livro De Samuel Quando Deus Fala Para Saúl Matar-nos A malequita Não deixar Vivo E diz A palavra Do Senhor Que Ele Não o faz Por completo Então É uma Obediência Que Deus Exige De nós Na totalidade É uma Sujeição Para que O Senhor Tenha um Senhorio Sobre as Nossas Vidas A Bíblia Diz que Saúl Ele Não matou O rei Dos amalequita Ele deixou O agague Vivo Ele deixou Os boi O gado Para oferecer O sacrifício Ao Senhor Mas a Ordem Era uma Só A ordem Era para Que Ele Exterminasse Os amalequita Então O Senhor Vai falar Com o profeta Samuel O Senhor Tem prazer Na Obediência Um culto Debaixo De obediência Um culto Debaixo De sujeição Uma vida Levada Cativa Pela Palavra Do Senhor Debaixo Da sujeição Do Senhor Amados Muitas pessoas Até sacrificam Mas não obedecem Mas eu creio Irmãs Que aqui está Um povo Que tem Obedecido Ao Senhor 54 anos 54 anos Eu estava Pensando No carro É meio século Mais quatro anos De oração De lágrimas De fervor De calos No joelho De idas E vindas Quantas Passaram Por aqui Quantas Já se foram Quantas Deixaram O memorial Quantas Estão Deixando Um legado Para uma nova Geração Mulheres Que se sujeitam A ordem De Deus Mulheres Que sabem Para que venha Este lugar De oração Mulheres Que tem Compromisso Com Deus Com a sua Palavra Mulheres Que realmente Prestam O seu culto Não só Quando chegam Aqui Mas lá na sua Casa Quando vem Pelas ruas Já vem Conversando Com Deus Já vem Falando Com Deus E quando senta Aqui O coração Já está Aberto As mãos Já estão Preparadas Para serem Levantadas Sem ir E sem Contenda Mas debaixo Da vontade Do Senhor Como esse Deus é Maravilhoso Irmãs E Paulo Ele vai Dando Sequência E não Vos Conformeis Com este Século Ou com este Mundo Mas Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Ou do vosso Entendimento Conforme a tradução Da sua Bíblia Para que Experimenteis Qual seja Boa Agradável E perfeita Vontade De Deus E ele vai Falando Olhe Vocês Vocês Já são Cristão Vocês Já aceitaram Jesus Mas Vocês Não podem Se Conformar Vocês Estão Num processo De mudança Vocês Experimentaram Algo Novo Vocês Experimentaram Um novo Nascimento Então O que é Para fazer Não se Conforme Só com Isso Porque Muitas Das Vezes Quando nós Aceitamos Jesus É aquela Euforia De falar De Jesus De querer Evangelizar De querer Estar nos Cultos De oração Na consagração Nos cultos De ensino Mas Se nós Irmãs Não buscarmos Essa renovação Na nossa mente Todos os dias Nós vamos Entrando Numa Conformidade E uma Conformidade Que as Vem sendo Imposta Pelo Mundo Pelas Reis Que regem A nossa Sociedade Numa forma De mundanismo E ele está Dizendo Não Vos Conformeis Com este Mundo Não se Conforme Com aquilo Que você Vê Que não Agrada A Deus Não se Conforme Com aquilo Que quer Adentrar Na sua Vida Fazer Parte E ter Afastado Senhor Não se Conforme Com o Pecado Amados Quantas Coisas Querem Fazer Nos Conformar O padrão Mundano Quer ditar As regras Dentro Da nossa Casa No meio Da nossa Família Até Mesmo Na igreja As leis Estão Estão Mudando Cada Dia Aquilo Que Era Certo Para Alguns Hoje Não É Mais É Tudo Aquilo Que era Errado Passou A ser Certo Mas Nós Irmãs Nós Não Podemos Entrar Na Forma Do Mundo Nós Temos Que Ser Diferente Nós Precisamos Ter A nossa Mente Renovada Por que Paulo Dizia Que Precisava De Uma Renovação De Mente Porque Quando A pessoa Aceitou Jesus Aqui No caso Ele Estava Falando Aos Romanos Mas Serve Para Nós Porque A palavra De Deus Ela É Viva Até Hoje E Ela Produz Vida Até Hoje Ela Fala Até Hoje Porque Quando A pessoa Vem Lá Do Mundo Ele Vem Com Tanta Coisa Na Sua Mente Com Tantos Costumes Com Tantos Pensamentos Com Tantos Sentimentos Com Coisas Que Não Agradam Ao Senhor Muitas Das Vezes As Pessoas Passam Por Um Processo De Mudança Que É Só Exterior E Que É Fácil De Ver A Mudança Perdoem Falar As A Gente Diz Nossa Fulano Realmente Foi Transformado Mas Quando Você Vai Conhecer Uma Mente Que Foi Renovada Alguém Que Foi Transformado Quando Quando O Pecado Vir Bater E Ele Não Ceder Ela Não Ceder Quando A Prostituição Quiser Assolar Quando O Adultério Quer Entrar Quando A Mentira Quer Fazer Parte Quando Muitas Das Vezes A Calunha A Intriga Mentes Renovadas Para Ser Renovado Tem Que Tirar O Que É Velho Tem Que Tirar Aquilo Que Não Agrada Ao Senhor E Amados Mas Irmã Rose Será Que Tem Alguém Na Igreja As Vezes Que Ainda Não Teve Uma Renovação Tem Sim Não Sei Aqui Irmãs Talvez Aqui Não Tenha Mas Em Muitos Lugares Tem E Você Vai Ver Que A Pessoa Não Foi Transformada Pelas Atitudes Pela Ação Pela Postura Pela Modo Pelo Modo Que Fala Pelo Modo Que As Vezes Não Se Submete A Uma Liderança Tudo Isso Irmãs Paulo Estava Dizendo Olha Vocês Querem Experimentar A Boa A 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 Vontade De Deus Limpa Tira Fora Diga Espírito Santo Sonda Palavras Que Às Vezes Ficam Guardadas Mágoas Rancores Ah Sentimentos De Vingança E Tantas Outras Coisas Quem Conhece A Mente Do Ser Hum É Só O Senhor Amados Eu sou O Senhor Que Conhece A Nossa Mente A Palavra Do Senhor Vai Dizer De Tudo Que Você Deve Guardar Guarda O Teu Coração Quando Fala De Coração Fala De Mente Porque Dele Procede As Saídas Da Vida Quantas Pessoas Estão Enfermas Espiritualmente Estão Enfermas Fisicamente Porque Elas Não Conseguiram Guardar As Suas Mentes Não Conseguiram Guardar O Seu Coração Deixaram Todo Tipo De Sentimento Dominar Reinar E Muitas Das Vezes Vem Toma Conta E Se Torna Em Atitudes Quantas Pessoas Morreram Porque Descuidaram Desta Renovação Mas O Espírito De Deus Irmãs Ele Está Falando Conosco E Esta Renovação Ela Vem Pela Palavra Do Senhor Esta Palavra Que É Viva Que É Poderosa Que É Eficaz Que É Mais Cortante Que Espada De Dois Gumes Que Penetra Até A divisão Da Alma E Do Espírito As Juntas A Medula E É Apta Para Discernir Os Pensamentos É Nesta Palavra A Minha Mente A Sua Mente A Nossa Mente Será Renovada Pela Palavra Do Senhor Uma Mente Que É Cheia Da Palavra Amados A Palavra De Deus Ela Nos Confronta A Palavra De Deus Ela Nos Transforma A Palavra De Deus Ela Nos Limpa A Palavra De Deus Ela Nos Santifica A Palavra De Deus Ela Produz Vida Ela Produz Cura Em Nossas Vidas Ela Traz Alegria Ela Traz Paz Ela Traz Vigor Espiritual Ela Traz Mente Curada Ela Traz Saúde Física Saúde Emocional E Saúde Espiritual Mas Quantas Vez A Palavra De Deus Está Sendo Ignorada A Palavra De Deus Está Sendo Deixada De Lado Mas Deus Está Falando Viva A Minha Palavra Deus Não Quer Que Nós Venhamos Na Sua Casa Só Para Ouvir Ele Quer Que Nós Deixemos Ela Entrar No Nosso Coração O Senhor Quer Que Nós A Coloquemos Em Prática No Nosso Dia A Dia E É Somente Quando Nós Nos Permitimos Viver Esta Mudança É Que Nós Vamos Conhecer Essa Boa Agradável E Perfeita Vontade De Deus Quantos Querem Viver Esta Boa Agradável E Perfeita Vontade De Deus Paulo Ele Sabia O que É Viver Esta Boa Agradável E Perfeita Vontade De Deus O Apóstolo Paulo Ele Teve Um Encontro Com O Senhor O Apóstolo Paulo Antes De Sair Ministrando Falando Diz Alguns Escritores Comentaristas Que Permitiu Passar Por Uma Mudança Por Uma Transformação Porque Irmãs O Espírito Santo Ele Quer Nos Transformar Mas Quem Permite Sou Eu E Você Muitas Das Vez O Espírito Santo Está Falando Aqui Não Espírito Santo Aqui Cuido Eu Até Aqui Tá Bom Não O Senhor Nos Quer Transformar Por Completo Cabeça Porque Onde Pensa Porque Onde Vai Comandar Todo Nosso Corpo Todo Nosso Sentimento Nossas Emoções Nosso Desejo O Nosso Corpo É Regido Por Tudo Que Passa Por Aqui Aleluia Aleluia Oh Maravilhoso Deus E se Nós Não Tivermos Controle Dos Nossos Pensamentos Daquilo Que Passa Que Muitas Às Vezes O Adversário Vem Trazer Pensamentos Para Levar A Pecar Contra Deus Para Se Afastar De Deus Para Jogar Lá Na Vergonha Mas Deus Está Dizendo Nesta Noite Leia Minha Palavra Permita Eu Limpar Permita Eu Trabalhar Na Área Da Tua Vida Sujeita Sujeitai-vos A Deus E O Diabo Fugirá De Vós E De Que Maneira A Gente Se Sujeita A Deus Obedecendo A Sua Palavra Darás E Cantá Labás Toda Vez Que Nós Nos Sujeitamos A Esta Palavra Nós Somos Vitoriosos Na Presença Do Senhor Paulo Sabia Do Que Ele Estava Falando E Quando A Gente Vai Olhar Irmãs A Gente Fala Assim Eu Vou Me Sujeitar Eu Vou Viver Esta Boa Agradável E Perfeita Muitas Pessoas Têm A Ideia Assim Boa Agradável E Perfeita Não Vai Ter Nenhuma Dificuldade Ai Vai Ser Só Um Mar De Eu Vou Exercer O Ministério Que Deus Me Deu Ah Eu Vou Liderar Eu Vou Pregar Eu Vou Reger Eu Vou Cantar Porque Eu Estou Com A Minha Mente Renovada A Minha Vida Transformada E Então Estou Experimentando A Boa A A Perfeita Vontade De Deus Mas Nós Vamos Olhar Pela Vida Do Apóstolo Paulo E Eu Quero Trazer O Texto De Atos 23 Começa No 22 Você Vai Ver Aquele Homem Que Teve Um Encontro Com Deus Que Por Onde Ele Andava Por Onde Ele Passava Ele Amava Falar A Palavra De Deus Contar O Seu Testemunho A Sua Conversão Amava Construir Igrejas Construía Deixava Ia Para Outro Lugar Era Conduzido Era Regido Pelo Espírito De Deus Quando Eu E Você Experimentamos Essa Boa Agradável Perfeita Vontade De Deus Não É Nós Mais Não Somos Nós Mesmos Que Comandamos A Nossa Vida Mais Mas É O Espírito De Deus Que Conduz A Nossa Vida É Ele Que Dirige Cada Passo Da Nossa Vida É Ele Que Nos Diz Aonde É Para Estar Aonde Que É Para Ir Quando É Para Sentar Quando É Para Levantar É Ele Que Diz Quando Pode Falar E Quando Pode Se Aquetar É Esse Deus Que Dirige Nossas Vidas Aleluia Não 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 é Mais Eu Que Quero Fazer A Minha Vontade Mas É A Vontade Dele Que Tem Que Ser Feita Na Minha Vida E Muitas Vezes A Vontade Dele Choca Com A Nossa Choca Com O Nosso Eu Choca Com Aquilo Que Nós Muitas Vezes Planejamos Mas Eu Quero Te Dizer Ainda Que Choque Você Ainda Que A Primeiro Momento A Primeira Vista Você Não Concorda Mas Eu Quero Te Dizer Que Ainda Assim É Boa É A A Perfeita Vontade De Deus Para Minha E Para Sua Vida Aleluia Glorificado E Exaltado É O Nome Do Senhor Quando Você Vai Ver O Apóstolo Paulo Ele Quer Ir Até Jerusalém Veja Bem Ele Está Vivendo O Ministério Dele O Ministério Que O Senhor Deu Um Chamado Uma Missão Algo Que Lhe Foi Confiado Sabe O que É Deus Confiar Algo A Você Sabe O que É Você Exercer Algo Dado Por Deus Ter Uma Missão E Você Não Pode Fugir A Esta Missão Você Não Pode Largar Abandonar A Missão Foi O Senhor Que Chamou Foi O Senhor Que Deu E Paulo Estava Executando O Seu Chamado Seu Ministério A Missão Que Lhe Foi Confiada Lhe Diz Diz Palavra Do Senhor Que Ele Quer Ele Deseja Ir Até Jerusalém Levar A Oferta Que Ele Arrecadara Para Dar Aos Irmãos Quando Ele Estava Antes De Ele Ir Para Jerusalém O Profeta Vai Pegar O Cinto E Vai Dizer Que Vê Que O Dono Daquele Cinto Quando Chegar Lá Será Ligado Via Preso Então Os Irmãos Não Querem Que Paulo Vá Para Jerusalém Deus É Tão Maravilhoso Irmãs Que Antes De Qualquer Situação Adversa Que Nós Vamos Passar Ele Já Nos Avisa Mas Não É Para Nós Fugir Não Irmãs Você Não Vai Ver Paulo Dizendo Irmãos Eu Vou Ficar Aqui Porque Eu Não Vou Lá Porque Eu Sei O Que Vai Me Acontecer Não Quem Tem Mente Transformada Mente Renovada É Alguém Que Confia Em Deus É Alguém Que Vai Porque Ele Sabe Quem O Chamou Ele Não É Levado Por Outras Vozes Ele É Levado Pela Voz Do Espírito De Deus Diz A palavra Do Senhor Que Quando Ele Chega Em Jerusalém Imagine O que É Você Traçar Um Plano Um Projeto Você Está Alegre Ele Estava Alegre Porque Ele Ia Abençoar Os Irmãos Mas Diz A palavra Do Senhor Que Quando Ele Chega Lá Não É Só Alegria Os Irmãos O Receberam De Braços Aberto Mas Os Judaizantes Se Levantaram Contra Ele Os Judaizantes Até Conheciam A lei Mas Não Tinham Mente Renovada Ainda Não Tinham Sido Transformado Ainda Viviam Na Legalidade Religiosa E Deus Uma Mente Renovada Uma Pessoa Transformada Transcede Tudo A Isso Ele Vive Realmente A Palavra De Deus Vive A Alegria De Servir A Deus Faz Por Amor A Deus Faz Aqui Onde Todo Mundo Vê Faz Lá Onde Ninguém Vê Ora Aqui Com Fervor Mas Ora Lá No Quarto Com Fervor Onde Ninguém Vê Isto É Mudança Isto É Transformação Isto É Motivação Qual é a Motivação Amor A Deus Gratidão Por Tudo Quanto Ele Nos Tem Feito Aleluia Oh Maravilhoso Deus Agora Imagina Irmãs Você Traçar Algo Você Planejar Uns Gostam E Outros Se Levantam Contra Quantas Pessoas Que Não Entendem O Projeto De Deus Quantas Pessoas Que Não Compreendem O Projeto De Deus Da Sua Vida Ou O Que Você Planejou Com Deus Ou Que Deus Planejou Para Você A Bíblia Diz Que Cria-se Ali Uma Situação E Paulo Então Ele Tem Que Se Apresentar Diante Do Judaizante Paulo Era o Que Servo Paulo Era o Que Escolhido Paulo Era o Que Missionário Paulo Era o Que Pregador Da Palavra Paulo Era o Que Enviado Uma Missão Por Deus Você É o Que Servo Serva De Deus Escolhido Escolhida De Deus Você É Detentora Desta Palavra Poderosa Você É Cheio Cheia Do Espírito Santo Você É Regido Regida Por Este Deus Você Recebeu Uma Missão Você Recebeu Um Chamado Aí Diz A Palavra Do Senhor Que Ele Vai Se Apresentar Quem Sabe Né Irmã Se Fosse Algum De Nós Ah Meu Deus Juntei Toda Essa Oferta Para Trazer Aqui Sou Recebido Assim Senhor Que Ministério É Esse Jesus Só Pedrada É A Boa A A A A A A Perfeita Vontade De Deus Tem A Soite Tem Pedrada Tem Naufrágio Tem Calúnia Mas Deus É O Dono Deste Chamado Pode Não Ser Entendido Não Compreendido Deus Está Dizendo Fica No Teu Lugar Continua Sendo Dirigida Dirigido Pelo Meu Espírito Quem Sabe Se Outro Perdia Compostura Se Irava Mas Uma Mente Transformada Tem O Fruto Do Espírito De Deus A Temperança E Não Vai Perder O Equilíbrio Por Nada E Cant Alabaz Quantos Esperam Ver Os Ungidos De Deus Perder O Seu Equilíbrio Com Uma Palavra Com Uma Afronta Mas Eu Quero Te Dizer Que O Espírito De Deus Que Te Comissionou Que Você Ora E Você Detém Esta Palavra Ele Te Dá Equilíbrio Nessas Horas Aleluia Foi Lá Se Apresentar E Eu Fico Imaginando Né Irmãs O Que Será Mas Ele Vai Dizer Varões Irmãos Meus Até Hoje Tenho Andado Diante De Deus Com Uma Boa Consciência Eu Estou Diante De Vós Eu Estou Sendo Acusado Mas Olha Eu Quero Dizer Que A Minha Consciência Está Em Vê Aqui Ele Sabe As Minhas Motivações Ele Sabe O Que Eu Faço Como Faço E Para Quem Faço Então O Senhor Ele Nos Sonda Então Paulo Estava Tranquilo Ele Tinha Uma Consciência Tranquila Diante De Deus E Se Tem Consciência Tranquila Diante De Deus Tem Consciência Tranquila Diante Dos Homens Porque Quem Vai Justificar Você É Deus Aí Mas Paulo É Levado A Prisão Boa Agradável Perfeita Vontade De Deus Deus Está Falando Com Você Mas Senhor Eu Pensei Que Eu Ia Viver Só De Assim Não Tem Prisão Aleluia Sabe O que É Você Está Livre De Repente Tua Liberdade É Tolhida Sabe Quando Você Está Caminhando E Agora Não Pode Mais Caminhar Boa Agradável Perfeita Vontade De Deus Até Na Prisão A Vontade Dele Vai Contribuir Para A glória Do Nome Dele Quantas Coisas Querem Limitar Você Quantas Coisas Querem Tirar Você De Circulação Quantas Coisas Querem Impedir Você De Exercer O Teu Chamado De Vexer Esta Missão Muitas Das Vezes Não É Uma Sela Mas É Uma Situação Em Família Muitas Das Vezes É Uma Enfermidade Muitas Das Vezes É Uma Situação Financeira Que Te Limita Mas Eu quero Te Dizer Que O Senhor Continua No Controle Da Tua Vida Mente Renovada Confia Em Deus Espere Em Deus Com Paciência Não Não Perde Esperança Por Nada Sabe Quem O Chamou Sabe Quem O Comissionou O Deus Que Chamou O Deus Que Comissionou Não Te Deixa Pelo Meio Do Caminho Ele Segura Firme Nas Tuas Mãos Ele Se Faz Real Presente Na Tua Vida Aleluia Paulo É Colocado Lá Aí Eu Fico Imaginando Aqueles Que Não Tem Mente Renovada Aqueles Que Ainda Não Foram Transformados Aonde A Inveja Impera Aonde O Ciúme Impera Aonde O Desejo De Ver O Outro Caído Prostrado Impera Olha Lá Bem Feito Tá Na Prisão Aí Trabalhou Diz Que Tem Ministério Mas Eu Não Quero Ministério Desse Pra Ficar Lá Boa Agradável Perfeita Vontade De Deus Aleluia Quem 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 sabe Você Está Vivendo Assim Algum Momento Assim Na Sua Vida A Solidão Da Prisão Quem Sabe Não Tinha Ninguém Ali Pra Falar Com Ele Pra Dizer Paulo Deus É Contigo As vezes Deus Nos Permite Que Ninguém Nos Visite Que Ninguém Nos De Um Abraço Deus Permite Deus Permite Ninguém Chega Lá Ninguém Diz Contem Comigo Eu Não Estou Aí Dentro Mas Eu Estou Aqui Fora Orando Com Você Eu Não Estou Na Mesma Situação Mas Estou Intercedendo Por Você Mas Paulo Sabia Que Tinha Gente Também Orando Por Ele Mas Às Vez A Gente Quer Ouvir Mas Deus Não Permite Mas Certo Dia Eu Estava No Encontro Do Nosso Campo Eu Estava Sentada Assim O Presbítero Estava Ministrando E Ele Diz Assim Irmã Rose Vai Passar Um Vento Sobre A Sua Vida E Esse Vento Vai Ser Tão Forte Irmã Rose Que Você Vai Estar Em Determinado Momento Você Vai Dizer Assim Deus O Senhor Não Me Está Vendo Mas Deus Manda Te Dizer Suporta O Vento Porque Depois Disso Virar Uma Grande Vitória Irmãs Deu Para Contar Os Dias E O Vento Soprou Irmãs E Ora E Ora E Jejua Liguei Para Um Dá Para Vim Aqui Em Casa Orar Olha Eu Não Posso Liguei Para Outro Não Posso Araste Fly Onde Estava Fazendo Almoço Mexendo A Minha Panela Eu Disse Senhor O Senhor Esqueceu De Mim Ninguém Lembra Nem Quem Eu Pedi Não Vem Aqui O Senhor Disse Eu Estou Permitindo Riaste Fly É Eu E Você E Cantar A Base Mas Eu Lembro Irmãs Que Quando Eu Dobrei O Meu Joelho Eu Fui Orar E De Repento O Senhor Falou Vai Passar Vai Passar Vai Passar E Mais Alguns Dias O Senhor Trouxe A Bonança Porque Ele Dá O Comando E Quando Ele Fala Tudo Tem Que Obedecer E O Senhor Me Deu A Vitória Conforme Foi Falado É Experiência Nossa Com Deus Nós Não Podemos Desistir Mas Senhor Eu Sou Tua Filha Estou Lá Na Tua Casa Estou Cantando Estou Ensayando Pois É Minha Filha Mas Esta É Minha Boa A Gradável E Perfeita Vontade Para Moldar Para Forjar Você Para Te Ensinar Para Te Preparar Para Algo Ainda Que Tem Lá Na Frente Aleluia Aleluia Não Tem Ninguém Acabou Se Tudo Encerrou Se Lá Quem Sabe Paulo Estava Descansando Não É Porque É O Apóstolo Paulo Não É Porque É Pastor Não É Porque É Líder Nós Sofremos Irmãos O Nosso Físico Sente Nossas Emoções Sente Mas O Espírito Continua Ligadinho Com Deus Continua Confiando No Senhor E É Nesse Momento Que Parece Tudo Perdido Se Você For Ver Lá No Livro De Atos 23 11 Diz E Apareceu Um Varão Posto Ao Lado De Paulo E O Tocou Tende Bom Ânimo Coragem Esse Varão Está No Nosso Meio Ele Está Tocando Em Você E Dizendo Tenha Bom Ânimo Tenha Coragem Isso Aí Não É O Teu Fim Ainda Tenho Muita Coisa Para Fazer Na Tua Vida E Através Da Tua Vida Esta Enfermidade Não É O Teu Fim Este Problema Em Família Não É O Teu Fim Este Problema Emocional Não É O Teu Fim Coragem 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 Sabe Quantas Vezes Nós Estamos As Vezes Quem Sabe Se Sentindo Assim Não Na Beira De Um Tanque Lavando A Roupa As Vezes Lavando A Louça E De Repente Sentimos Aquele Toque Do Espírito Santo Aquilo Que Muda Tudo Na Nossa Vida Nos Dizendo Coragem Coragem Não É Mesmo Pastor Coragem Pastor Gilmar Tem Bom Ânimo Amor Maria Inês Salva Coragem Coragem Paulo Eu Sou Contigo Assim Como Tu Deste Testemunho Em Jerusalém Assim Como As Pessoas Estão Vendo Você Aqui Assim Como Eu Estou Vendo Teu Testemunho Porque Quem Tem Mente Renovada A Vida Transformada Dá Testemunho De Cristão Porque Ele Se Distingue Dos Demais Ele É Diferente Ele Tem Uma Vida Diferente Por Onde Ele Anda Por Onde Ele Passa Ele É Diferente Assim Como Você Tem Dado Testemunho Aqui Convém Que Tu Vá Jerusalém O Que Eu Tenho Contigo Não Será Abortado Não Ficará Pela Metade Sou Eu Deus Que Vou Levar Sou Eu Deus Que Vou Cumprir A Promessa Sou Eu Deus Que Vou Fazer O Que Prometi É A Promessa De Deus Para Paulo Era Ir A Roma Então A Sela Não Era O Fim Qual É A Promessa Que Você Tem De Deus O Que Deus Tem Falado Acerca Da Sua Vida Da Sua Casa Da Sua Família O Que Deus Tem Falado Acerca Dos Seus Quem Sabe Para As Mães Que Estão Aqui Vendo Seus Filhos Em Alguma Situação Deus Está Dizendo Mãe Tenha Coragem Se Levante Mãe Eu Te Fiz Uma Promessa Acerca Daquele Filho Daquela Filha Ei Não Ficará Assim Não Eu Farei Cumprir Coragem Não Abra Mão Assim Como Você Tem Dado Testemunha Eu Farei Com Que Você Chegue Lá A Forma Como Vai Chegar As Irmãs Sabem Não Foi Nada Fácil Mas É A Boa A Agradável E Perfeita Vontade De Deus Esse Deus Está Aqui Nesta Noite Quantas Querem Viver Quantos Querem Viver A Boa Agradável E Perfeita Vontade De Deus Quem Sabe Você Está Assim Nesta Noite Se Sentindo Como Apóstolo Paulo Parece Que Está Esquecido Esquecida Sabe Por que Irmãs Às vezes Nós Estamos Rodeados De Pessoa Mas Muitas 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 Deus Está Sempre Conosco Sabe Aquelas Madrugada Quando Você Dobra O Joelho E Não Tem Nem Palavras Só As Lágrimas Mas Vem O Senhor E Toca Você E Renova Você E Descoraje Tenha Ânimo Deus Está Dizendo Não Fique Desencorajado Não Fique Desanimado Se Levante Sou Eu Deus Que Vou Abrir A Porta Sou Eu Deus Que Vou Tirar Você Desta Sela Sou Eu Deus Que Te Guardo Do Perigo Se Você For Ver Você Vai Ver Que Haviam Até Feito Um Comprometimento Com Jejum E Tudo Para Matar A Vida Do Apóstolo Paulo O Sobrinho Dele Escuta Veja Mas Deus Guardou Deus Te Guarda Daquilo Que Você Não Vê Daquilo Que Você Não Ouve O Senhor Toma Para Si Daquilo Que O Adversário Intenta Contra Sua Vida Contra Sua Casa E Sua Família Deus Toma Para Si Ele Cuida De Você Você Não É Largado Você Tem Um Dono E Esse Dono É Responsável Você Não É Qualquer Um Você Não Entrou Em Qualquer Fileira Você Entrou Nas Fileiras Do Senhor Você Tem Um General E Não É Qualquer Um É O General Dos Generais Aquele Que Não Perde Batalha E Cantar A base Ele Está Aqui Nesta Noite Ele Está Sondando O Meu E O Seu Coração Quem Sabe Você Esteja Aqui Diga Deus Eu Não Suportei Eu Larguei Tudo Mas Hoje É a Oportunidade Da Parte De Deus E Dizer Deus Renova Tudo Em Minha Vida Renova Minha Mente Renova Meus Sentimentos Minhas Emoções Renova Me Na Tua Presença Me Transforma Por Completo E Faz De Mim A Tua Vontade Eu Quero Viver Esta Boa A Gradável Perfeita Vontade Aleluia Se Levanta Eu Quero Orar Com Você Aleluia Quem Sabe Você Precisa Desta Renovação Nesta Noite Porque É Só O Senhor Que Conhece Muitas Vezes Como Eu Disse Para Sermos Renovado Precisamos Tirar Aquilo Que É Velho Aquilo Que Está Guardado Se Você Errou Se Você Pecou Confesse Ao Senhor Se Arrependa E Venha Viver O Novo De Deus Para Tua Vida Muitas Das Vezes Nós Morremos Porque Porque Nós Não Confessamos Aquilo Que Fizemos De Errado Contra Deus Ninguém Viu Ninguém Sabe Mas O Senhor Sabe A culpa Domina E Condena Muitas Vezes A Mente E Muitas Vezes Pessoas Ficam Deprimidas Opressivas Porque Não Conseguem Vencer A A Acusação De Satanás Mas O Senhor Está Aqui Para Dar Mente Renovada Para Transformar As Nossas Vidas Eu Quero Orar Com Você Nesta Noite Que Quer Esta Renovação Na Sua Mente Que Quer Que Deus Passe Lá Através Da Sua Palavra Do Seu Espírito Santo E Tire Tudo Tudo Que Está Mas Irmã Rosa Eu Estou Na Casa De Deus Mas Irmã Rosa Eu Já Sou Crente É Trinta Anos Sim Acho Que Eu Contei Ali São Francisco Quando Eu Estive Ali Num Lugar Que Eu Fui Pregar Que A Mulher Estava Lá Era Convidada Para Trabalhar Na Igreja E Ela Nunca Queria Aceitar Nunca Queria Ficava Sempre Lá Pelos Cantos E Deus Chamando Ela E Deus Chamando Porque Deus Usa Pessoa Para Nos Chamar Aí Naquela Madrugada Quando Estava Lendo A Bíblia O Senhor Disse Lá Tem Essa Mulher Que Foi Abusada Eu Não Vou Falar Jesus Mas Quando Estava Lá Falei E Ela Gritou Irmãs Gritou Um Grito De Alma E Veio Altar As Pessoas Abraçaram As Pastoras Oraram No Ano Seguinte Quando Eu Fui Lá Ela Era Secretária Do Círculo De Oração O Senhor Libertou Da Acusação Porque O Inimigo Dizia Assim Você Não Perdoou Sua Mãe Você Não Pode Trabalhar Você Não Perdoou E Ela Gritou Eu Quero Gritar Bem Alto Eu Libero Perdão Eu Libero Perdão Eu Libero Perdão Ah Mas Será Que Falta De Perdão Adoece Adoece Irmãs Adoece Quando Guardamos Coisas Na Nossa Mente No Nosso Coração Nós Ficamos Adoecidas Na Alma Mas Há Um Deus Aqui Que Cura Mente Cura Alma Fortalece Coração Da Vida Da Saúde Física Emocional E Espiritual Saúde Mental Quantas Pessoas Não Conseguem Vencer A Acusação E Às Vão Ficando Até Mesmo Paranoica Fraca Da Mente Mas Há Um Deus Aqui O Que É Velho Fica Para Lá E O Que É Novo Entra Agora Pelo Poder Da Palavra Do Senhor E Não Vos Conformeis Com Este Mundo Não Se Amoldem Mas Viva O Novo De Deus Transformai-vos Pela Renovação Da Vossa Mente Para Que Experimenteis A Boa A Gradável E Perfeita Vontade De Deus Eu Quero Orar Com Você Se Você Quiser Vir Ao Altar É Uma Escolha Sua Primeiro Para Uma Renovação De Mente Ai Mas Irmã Rose Se Eu For Lá Vão Pensar Assim Como Será Que Está A Mente Dela Irmãs É Você Deus O Que Os Outro Vai Pensar Não Diz Respeito É Nós Deus Se Eu Quero Viver Uma Mente Diferente Eu Tenho Que Me Chegar A Deus Eu Não Sei Se Todos São Cristão Não Sei Se Alguém Que Quer Aceitar Jesus Nesta Noite Tem Alguém Para Jesus Aqui Nesta Noite A Gente Pergunta Quero Aceitar Jesus Mas Na Verdade É Jesus Que Nos Aceita Tem Alguém Aqui Todos São Cristão Todos Já Servem Jesus Tem Alguém Que Se Afastou Da Casa Do Senhor E Está Aqui Quer Renovar A Aliança Com Deus Aproveite Hoje A Oportunidade Que Deus Te Dá Eu Quero Renovar A Minha Aliança O Meu Pacto Com O Senhor Alguém Irmãs Se Houver Venha Sem Demora Não Saia Daqui Com A Aliança Quebrada Mas Renove A Tua Aliança Com O Senhor Eu Quero Orar Com Você Que Quem Sabe Está Nesta Situação Do Apóstolo Paulo Você Está Desempenhando Algo E Você Se Encontra Como Ele Limitado Quem Sabe Você Disse Deus É O Último Dia Que Eu Ponho Me Forme Ano Que Vem Não Vou Fazer Parte Senhor Estou Sentido Com Fulano Estou Sentida Com Ciclano Deus Está Aqui Para Te Curar Fulano Não Falou Com Comigo Quem Sabe Lá Na Sua Casa Está Ferida Com Marido O Senhor Está Aqui Não Tenha Vergonha Ele Quer Lhe Tocar Sinta O Toque De Deus Hoje E Quem Sabe Lá No Teu Trabalho Você Tem Sido Tão Afrontado Tão Afrontada Porque Todos Vem A Mudança Que Deus Fez Na Tua Vida Mas Eu Quero Lhe Dizer Há Um Deus Que Cura Há Um Deus Que Está Aqui Para Te Justificar Deus Está Falando Com Você Não Abandone O Que Eu Te Dei Mesmo Na Limitação Continue Confiando Em Mim Eu Te Renovei De Mente Eu Te Transformei E Não Não Uma Transformação Só Por Fora Eu Transformei De Dentro Para Fora É Diferente É Diferente É Aqui Dentro O Sentimento É Diferente Nós Nós Vamos Orar Dá Para Alguém Louvar Ao Senhor Dá Para O Casal Cantar Enquanto Eles Cantam Se Você Quiser Vem Aqui Primeiro Se Você Quer Mente Renovada Com Deus Nós Precisamos Irmãs Todos Os Dias Renovar A Nossa Mente Todos Os Dias Dizer Deus Renova Minha Mente Transforma Me Senhor Como Foi Cantado Aqui Eu Quero Ser Uma Mulher Transformada Um Homem Transformado Em que As Pessoas Realmente Possam Ver A Mudança Que O Senhor Fez Nas Nossas Vidas Se Você Exerce Um Chamado E Está Nesta Situação Mas Eu Ainda Quero Dizer Para Você É A Boa A 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 Perfeita Vontade De Deus E Deus Está Aqui Tocando Você Renovando Você Comece a Falar Com Ele Diga Deus Eu Te Agradeço Por Este Chamado A A og prejudice diem Em Então Fekami Eu Te Adoro Jesus Eu Me Alegro Por Cumprir A Tua Vontade Ainda Que É 賽 Compreendido, compreendido, ainda que alguém trame contra a minha vida Eu quero fazer e viver esta boa, agradável, perfeita vontade de Deus Aleluia